Com cenoura, alface, cojete, banana, brilho, pimenta, aranha, pepino, piar, limão, novos, alho, francês. Ó e ó ai, todos já vão-te a valer, ó e ó ai, para nos fazer crescer. Ó e ó ai, todos já vão-te a valer, ó e ó ai, para nos fazer crescer. São ricos em minerais, antifras e vitamina, e ajudar-me a crescer, os meninos e as meninas. Ó e ó ai, de negras para o coração, ó e ó ai, para nos fazer crescer. Ó e ó ai, de negras para nos fazer crescer, ó e ó ai, todos já vão-te a valer, ó e ó ai, para nos fazer crescer. Ó e ó ai, de negras para nos fazer crescer. Música Música